Governo Federal corta quase 40 milhões de reais de rodovias catarinenses. Quase 40 milhões de reais de verba que estavam destinados a obras nas BRs 470 e 163 foram cancelados. O corte gerou críticas de parlamentares catarinenses no Senado e na Assembleia Legislativa. A retirada de recursos vai na contramão das reivindicações feitas pela Fiesc, que tem cobrado investimentos federais para a conclusão das duplicações das BRs 470 e 280, restauração da BR-163 e melhorias na BR-101. Bandidos roubam cooperativa de crédito. Criminosos invadiram a agência da Cicobi de Itajuba, em Barra Velha, no início da tarde desta quarta-feira e fugiram levando o dinheiro do caixa. Um assaltante rendeu o vigilante e desativou a porta giratória para invadir a agência. Com o caminho livre, outros dois assaltantes invadiram o banco. A PM fez rondas atrás dos bandidos e houve uma perseguição até Penha, mas ainda não foi confirmado se os criminosos foram presos. O engenheiro teve a casa furtada quase dez vezes. O engenheiro civil Carlos Rebello, de 29 anos, quase perdeu as contas de quantas vezes a sua casa, que está em construção, foi furtada. Foram pelo menos oito roubos em menos de três anos de obra. O último ataque ocorreu na segunda-feira. Carlos está construindo na rua Reinaldo de Brito, no bairro Vila Operária. Ele acredita que tenha perdido quase 10 mil reais com tanto prejuízo. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.